Olá, queridas e queridos amantes da natureza! Sejam muito bem vindas, muito bem vindos ao meu canal! Quero mostrar para vocês uma planta que não é muito conhecida. Mas que é muito bonita e que tem um perfume maravilhoso! Eu sou a Nô Figueiredo e agora vou te ensinar tudo sobre o jasmim do imperador ou flor do imperador. O jasmim do imperador ou flor do imperador, em inglês ele é chamado de tea olive ou chá de oliveira. Seu nome científico é osmantus fragans. Osmantus vem do grego osma que significa perfumado e anthus que significa flor. Osmantus fragans seria traduzido como flor perfumada. O jasmim do imperador é nativo do Himalaia, da China, Indochina e sul do Japão. Essa planta é cultivada na China há mais de 2.500 anos. Existe até uma cidade chamada Guilin, sei lá como é que eles falam, né? Que significa floresta de osmantus doce ou floresta perfumada. Graças às numerosas arvoreitas de jasmim do imperador plantadas pela cidade. Há várias lendas envolvendo imperadores chineses e o jasmim do imperador. Por isso que ele tem esse nome, né? Jasmim do imperador. O jasmim do imperador é um arbusto lenhoso, grande e ramificado. Suas folhas são simples e coriáceas, sem pelos e com as margens dentadas. São verdes escuras e brilhantes, com uma discreta anervação, tanto na frente como no verso da folha. As inflorescências são formadas por inúmeras flores pequenas, branco creme, muito perfumadas. Que são formadas principalmente na primavera e no verão. Não é uma fragrância forte, é um perfume de jasmim. Delicioso! É uma planta de crescimento lento, que pode atingir de 3 a 4 metros de altura. Lembro que foi minha mãe que plantou esse jasmim do imperador aqui nesse jardim. Quando ela fez o projeto e a implantação desse jardim para minha sogra, anos antes de eu me casar com meu marido. Quando a gente ainda estava na faculdade, namorando. E aí, está gostando das dicas? Tem mais! Vou te ensinar agora como cultivar essa planta e como ela pode ser utilizada, além de enfeitar e perfumar o seu jardim. Então aproveita agora para dar seu joinha aqui embaixo e compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares. Compartilhe também pelo zap. Quanto mais gente se conectar com a natureza, melhor, né? Geralmente, o jasmim do imperador é cultivado em jardins residenciais, como planta isolada. Principalmente pelo seu delicioso perfume. Ou então, em conjuntos ou renques, perto de muros e cercas. Ele também pode ser cultivado em vasos grandes. O jasmim do imperador deve ser cultivado a pleno sol. Essa planta aqui se adaptou muito bem nesse jardim. Quando ele foi plantado, as plantas ao redor não eram tão altas. E ele recebia muito mais sol do que ele recebe agora. Ele foi crescendo e foi se adaptando ao ambiente ao redor. Isso é muito importante quando projetamos um jardim. Temos sempre que pensar como a planta ficará quando estiver adulta. Que tamanho ela terá, como ela irá se desenvolver, para que possamos projetar um espaço adequado para ela crescer bem e saudável. E também considerar as plantas ao redor dela, né? Como elas vão crescer, como elas vão se desenvolver e que tamanho elas vão ter quando elas estiverem adultas. O jasmim do imperador aprecia frio, mas pode ser cultivado em todos os subtrópicos. O final do inverno é a melhor época para multiplicá-la por meio de estaquia ou alporquia. O jasmim do imperador tem uma longa história de uso em fitoterapia na China. E é usado na perfumaria e também como aromatizante. Suas flores são usadas para fazer geleias e chás perfumados. O chá da Índia. E na medicina tradicional, a base de plantas, né? Na fitoterapia, é usada uma decocção da casca do seu caule para tratar furúnculos e carbúnculos. Seu óleo essencial possui propriedades repelentes de insetos. E aí, o que você achou? Já conhecia o jasmim do imperador? Já cultivou essa planta? Qual foi a sua experiência com ela? Conta para mim nos comentários aqui abaixo do vídeo. Se você gostou desse vídeo, dá um curtir aqui embaixo e adicione ele aos seus favoritos. Aproveita e se inscreve aqui no meu canal e no meu site para ficar por dentro de todas as novidades. E aqui tem vídeos selecionados especialmente para você. Conecte-se com a natureza através de meus vídeos e posts e compartilhe em suas redes sociais. Vamos espalhar o amor à natureza. Eu te agradeço. Te espero no próximo vídeo. Beijos floridos da Nô!